Salve, salve meu amigo que tá me assistindo! Passeando aqui com a CB500X aqui no que eu chamo de Zona Sul de Patinga que nós temos aqui o bairro Cariru, né? Um dos bairros mais antigos da cidade, um bairro bem legal Bom, nesse vídeo aqui você verá o seguinte Uma viagem de Minas Gerais até a Paraíba Um abraço pros meus amigos nordestinos Tem uma galera boa que acompanha aí Uma galera de primeira E se você já tá falando do Nordeste, já me dá um joinha aqui nesse vídeo Bom, eu tô prestes a fazer uma viagem de Minas Gerais até a Paraíba De motocicletas com essa CB500X aqui Pra você ter ideia, nobre amigo Apenas a ida e a volta fica na faixa de 4 mil quilômetros Então, eu sou o Moisés do canal Viajando com o Moisés Se você gosta aí de moto, viagens, esse tipo de viagem Já inscreve nesse canal, me dá uma moralzinha aí Que eu tô batalhando pra chegar aos teus 10 mil inscritos Mas tá difícil, beleza? Bacana, voltando ao assunto Eu já viajei com a minha moto aqui pros Lençóis Maranhenses E fui descendo a Rota das Emoções Rota das Emoções pra quem não sabe E até eu fui aprender lá durante essa viagem É um caminho turístico que eles fizeram lá Dos Lençóis Maranhenses, salvo engano, até Natal Enfim, pegando aquela costa norte ali do Brasil, né? Em relação ao Nordeste do continente Mas como se fosse do Norte do Brasil, descendo ali Então, aquela ali é a Rota das Emoções Eu fiz lá dos Lençóis Maranhenses Até Pipa, no Rio Grande do Norte Numa viagem de mais de 7 mil quilômetros Agora eu tô continuando essa viagem Vou pegar aqui de Ipatinga E até a Paraíba, né? A cidade de João Pessoa E ali vim descendo novamente sentido a Ipatinga Passando ali pelos estados de Pernambuco Pernambuco, Alagoas e Sergipe Eu não tenho, a princípio, a ideia de entrar na Bahia Tendo em vista que a Bahia é um estado muito grande Tem muitas coisas bonitas Então eu acho que careceria Umas férias pra viajar apenas na Bahia Então a minha ideia é viajar Fazer esses quatro estados ali Tranquilinho Curtir bastante por lá E voltar pra minha casa Então, meu amigo, essa viagem começa aí No dia 1º de junho Deve acabar ali por volta do dia 4º de julho A maior parte dela deve ser feita sozinho, tá? Teve muita gente que já me ofereceu hospedagem aí A galera do Nordeste, tá? Não vou falar a nome aqui não Tá? O Marcos Nitro de Aracaju E agora eu tô continuando essa viagem aí, né? Sentido ao Nordeste Voltando de novo em direção a Ipatinga Até porque eu já viajei muito pra fora do Brasil Eu falo muito aqui no canal Eu conheço 22 países E em 2020 eu comprei uma moto Eu sempre gostei de moto Mas eu nunca tive uma moto maior, né? Eu comprei essa CB500X aqui E comecei a viajar pelo Brasil Logo na primeira viagem Foi essa aí Pros Lençóis Maranhenses Então agora eu vou continuar essa viagem Eu tinha essa dívida com o meu país Com o meu estado, né? Eu já paguei a minha dívida com o meu estado No final do ano passado Eu fiz uma viagem por todo Minas Gerais E agora eu vou concluir essa minha dívida Com o meu país Fazendo essa viagem pelo Nordeste do Brasil Pelo restante dos países Dos estados, né? Que eu ainda não passei Essa viagem, meu amigo Eu imagino que deve ficar aí na faixa De uns 6 mil quilômetros A minha ideia é gastar Menos de 250 reais por dia Mas isso tá difícil Pra você ter ideia A gasolina aqui em Patinca Tá custando hoje na faixa de 7,50 E eu posso encontrar ela ainda mais cara Nesses estados do Nordeste A tendência que eu tô gravando Esse vídeo aqui agora em março É que até junho Ela diminua o preço Mas na pior das hipóteses Eu já tô calculando Na faixa de 7,50 a gasolina Que não é um preço baixo Então a minha ideia é gastar Menos de 250 reais por dia Se não der também Não tem problema Mas a minha ideia é gastar Este valor Olha só Agora que eu tô passando aqui Próximo ao Hospital Macio Cunha Que ganhou como um dos melhores Melhores da América Latina Olha que beleza Fica aqui na nossa cidade E Patinca Voltando ao conteúdo Então nessa viagem aí Meu amigo Eu vou postar muitos shorts Se você quer acompanhar aí Saber dos preços Do passeio Já inscreve novamente no canal Nós vamos ter shorts diários Nessa viagem Vamos postar todos os dias E às vezes até mais de uma vez por dia Postaremos shorts aí De todos esses lugares Que eu tô passando E vai ser muito interessante Até pra você também Que está assistindo E tem o interesse De fazer uma viagem dessa Mesmo que seja de carro Com a família Ou de moto com a esposa Você vai ter uma noção boa De preços E o mais interessante ainda É que a gente tá numa época Que a inflação tá alta A gasolina tá cara Os alimentos estão caros Com isso Você vai ter uma noção até boa Que é de um preço até mais alto Que normalmente eu não acredito Que esses preços vão ser Tão altos Quanto eu vou encontrar nessa viagem Se você tem alguma dúvida Em relação a essa viagem Quer saber mais algum detalhe Você pode perguntar aqui nos comentários Respondo todos os comentários Todas as pessoas Que têm alguma dúvida Eu respondo Eu não respondo Geralmente são comentários apenas Ou críticas Críticas vazias Mas as perguntas Na medida do possível Quando eu sei a resposta Eu respondo todos Tá joia? Então eu farei essa viagem aí Deus nos abençoe Conto com cada um de vocês Assistindo e acompanhando Beleza? Um abração Tchau 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 Tchau